Eu, brasileiro, confesso Minha culpa, meu pecado Meu sonho desesperado Meu bem guardado segredo Minha aflição Eu, brasileiro, confesso Minha culpa, meu degredo Pão seco de cada dia Tropical, melancolia Negra solidão Aqui é o fim do muro Aqui é o fim do muro Aqui é o fim do muro Não deixar escapar Não deixar escapar Não deixar escapar Pois não deixar escapar Aqui o terceiro mundo Pede a benção e vai dormir Entre cascatas, palmeiras Araças e bananeiras Nós vamos aguentar Aqui, meu pânico e glória Aqui, meu laço e cadeira Conheço bem minha história Começa na lua cheira E termina antes do fim Aqui é o fim do mundo 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 Não deixar escapar 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 mais nada Devorar Ninguém mais tem o início Ninguém vai entender Que eu ponho o mesmo disco Duas, três E ontem à tarde Mais de cinquenta vezes Minha terra tem palmeiras Onde sopra o vento forte Da fome, do medo e muito Principalmente da morte A bomba explode lá fora E agora Michel tem Oh yes, nós temos banana Até pra dar e vender Mais de novo Com você se sentem Oh yes, nós temos Não deixe escapar.